Fala galera, bem tudo bem? Tô fazendo um vídeo aqui de Free Fire E pra quem não sabe minha conta é Morte 10H, tá? Então, todo mundo só manda aí pra ir no espalho, não sou muito bom, mas dá pra virar, dá pra virar Então vamos aí começar a partida Bom, começamos a partida aqui, plugatória Vamos cair lá no final do bata Não, no final do bata não Se vocês tiverem alguma cidade nos burgos aí, só manda pra mim O que? Deixa eu despegar pra... Ô galera, esse cara aqui vai cair primeiro do que eu, então acho que ele não vai conseguir me notar Não, acho que não é de maçã Consegui Agora eu vou relar o kit aqui bem rapidinho galera, bem rápido Se tiver outro cara por aqui Eu já tô com a vida boa Com a vida boa E aí tiverem um sol Hein? Com a vida boa Com a vida boa Não é que eu vou levar uma salada hoje? Hein? Comer uma salada hoje Com o no Com o vício É Ví Lay Não era... Não sei se vocês quiserem... Ah, eu assisti no mais vídeo ontem... O meu canal que é o... É Delira Velhino, que é na conta da minha mãe. Também tem o... O Silvio Vasconcelos, que é... O... O canal que está nessa conta, na conta desse celular aqui. Então... É... Se vocês quiserem assistir mais vídeos, é certo que vocês deixem aí. O que é isso? É... É... Não... Não? Não... É... 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 Galera, como vocês estão vendo aqui, eu tenho que batalhar e ficar com o cara aqui. Esse cara vai ter que cair. Esse cara vai ter que cair. Esse cara não vai vir não. Esse cara tá atrás da pedra, tá ali. Esse cara não vai vir não. Ah, ele tava ali atrás, só esperando eu sair pela pala. Tá conversando o que com o gumbum negro, Adelina? Não. Ainda tá aí, cabeçom. Tô conversando com o gumbum negro aí, ó. Não, tô gravando aqui. E pegou o vídeo ali, eu não tô dando aquela coisa. Aí, galera, eu vou falar uma coisa que eu mesmo, eu tô vendo quem? Eu fiz, fui, fui, juntando as peças e tava comigo. Tô pataí, tô pataí, tô pataí. Tô pataí. Abre, peguei a pular, peguei a coxinha Mas é a força, né? Não, não é isso aí? Que isso aí é o foco Tudo bem? Pô, oi, como é que é que é que é que é o foco? Como é que é o foco? Abre, a boca do peguei 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 E aí, Zé? É o quê? Vai sair da moto? Vai sair da moto também, pronto. Vou ficar, velho. Eu vou enxugar agora. É a faxina. Não vou, vou. A casa tem que me picar. Como é que ele vai levar? Não, não, não. Como é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tem que ser feito. Tem que ser feito 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 o bairro. Foi assim que realmente não porterá. É isso aí? Wasse? Tem que ser feito 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 com o advantages. Ah não, velho, falou gente, como vocês vêm, esse cara me matou, falou.